Olha meus amigos telespectadores do programa Super Tarde, estamos aqui na rua Maria Lopes, certo? Vamos chegar aqui na casa da Dona Maria Esté, ela que foi surteada na promoção Tô Feliz com a Exótica Diniz e vamos saber quantas caras Dona Maria Esté mandou, né? Incrível, né? Maria Lopes e o nome da mulher Maria Esté, pronto, deu certinho aqui, tudo é Maria. Vem comigo, meu câmera. Alô, Dona Maria Esté! Boa tarde, dá licença que eu vou entrar. Vem cá, vem cá, chega minha querida. Olha gente, essa é a Feliz Arda da semana, ela foi a sortuda. Dona Maria Esté, quantas cartas a senhora escreveu? 80. 80 cartas, fazia muito tempo? Fazia no máximo uns 3 meses. 3 meses, 90 dias, em torno de 90 dias. Interessante que o nome da senhora é Maria Esté e o nome da rua é Maria Lopes. Isso. Tudo é Maria? Tudo é Maria. Em homenagem à senhora, foi? Vamos lá, paisão do Cadenzão? Vamos. Então vem comigo, vamos embora. Olha gente, já chegamos aqui na clínica. Dona Maria, já chegamos aqui e agora a senhora vai aí fazer todos os exames e depois até a exótica de NIS. Tá bom sim? Tá bom. Vamos lá? Vamos. Vem comigo. Vem comigo. Olha, Dona Maria, já terminou aqui todos os exames. Estou vendo que o oftalmologista passou aqui, ó. No olho pegou 0,25 e no outro pegou 3,5. Diminuiu um pouquinho, não foi o grau? Foi. E a senhora, se não me engano, era 6 no olho. Era. Era. E agora, minha amiga, a senhora vai agora para a exótica de NIS, a senhora vai escolher um óculos bacana, para ficar mais bonita e para assistir o pé quente todo sábado lá com mais alegria. Vamos. Vamos lá? Vamos. Quer dizer aquelas pessoas que ainda não mandou a cartinha para a exótica de NIS, lá para o programa de espetáculo? E continue mandando, que tenha essa sorte que o meu tive. E vai dar certo. E vai dar certo. A senhora mandou quantas cartas? 80. 80. Então está aqui sua consulta. E agora vamos à exótica de NIS. Vamos lá? Vamos. Vamos embora. Olha, meus amigos telespectadores, já estamos aqui na ótica de NIS, aqui da Rua Bezerra Mendes, ao lado do Mercado Central. Estou aqui com Dona Maria. Ô, minha amiga Thalita, essa é a contemplada da semana. Ela que escreveu 80 cartas para participar da promoção. Estou feliz com a exótica de NIS e o programa Super Tarde. E agora? Ela vai ter atendimento de VIP aqui na exótica de NIS? Com certeza. E vai ser feito o óculos dela. Ela vai escolher qualquer um que ela quiser? Qualquer um que ela quiser. Entrega imediata? Entrega imediata. Então, pronto, meu amigo telespectador. Dona Maria, agora a senhora vai ficar na mão da Thalita. Ela vai fazer com que a senhora escolha o melhor óculos do jeito que a senhora quiser. Está bom assim? Está ótimo. Vamos lá? Vamos. Então vem comigo. Vamos lá, Thalita. Está com você agora. Vamos lá. Olha, gente. Já terminou. Ô, Thalita, eu quero aqui parabenizar porque vocês aqui atenderam Dona Maria. Né? Ela também vip o óculos dela. Realmente ficou bacana, né? Ficou sim, com certeza. Ela teve bom gosto. Com certeza. Podemos perceber, né? Olha aí. Dona Maria, e aí? Gostou do óculos? Gostei. O que a senhora queria? Tá, como eu queria mesmo. Foi do jeito que a senhora escolheu? Foi do jeito que eu fiz. A senhora botou o que a gente escolheu o óculos. Cara e bonito, viu? Isso mesmo. Olha, gente. Essa aqui é a equipe aqui das Ótica Diniz, as meninas aqui. Ô, Thalita, me diga o nome de todas as meninas que trabalham com você aqui. E de Onária. Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui. Pronto. Da ponta aqui. Essa aí é da ponta, é? Aqui é Ruth, vendedora. Ruth. E o Mara. E o Mara. Thalita. Thalita, gerente. Cláudia. Cláudia. E aqui? Yasmin. Yasmin. E o Onária Cássio. O Cássio. Aqui são seis moças? Exatamente. Seis moças trabalham aqui na Ótica Diniz. A de coração é aqui? Exatamente, é aqui mesmo. Aqui que é aqui. Dona Maria, eu quero aqui agradecer a senhora, a senhora ter escrevido para o programa, participar do quadro. Tô feliz com as Ótica Diniz. Toda semana a gente sorteia uma pessoa. E a senhora foi walker, a senhora aqui ficou mais bonita e mais nova. Então, o que é que você tem a dizer àquelas pessoas que não escreveu a cartinha fazer como a senhora? Que escreva. Faça como eu. Que escrevi. Teve sorte. Teve sorte. Acreditou. Acreditei. E hoje tá aqui contando a história. Hoje tô contando a história. Muito bem. Cadê os aplausos pra ela, pessoal? Cadê os aplausos? É a Exótica Diniz. Cada vez você é mais feliz. Thalita, mais uma vez obrigado a toda a sua equipe. E aqui é rapidinho. Eu entrego o óculos com a maior rapidez possível. Com certeza. É o laboratório próprio. Completo. Completo. Completo e computadorizado. É pequeno. Tem que dar a Exótica para o programa. Super Tarde. Good. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima semana, gente. Promoção, programa Super Tarde e Óticas Diniz. Se você precisa de óculos de grau, mande sua cartinha para a TV Mossoró. Rua Juvenal Lamartine, número 6. Respondendo a pergunta. Qual é a maior rede de óticas do Brasil? Escreva quantas cartas você quiser. E boa sorte. Sorteio ao vivo todos os sábados. Promoção Tô Feliz com as Óticas Diniz. Realização, programa Super Tarde e Óticas Diniz.